Mas eu vou trazer agora a nossa próxima conversa, que é importantíssima, é uma conversa sobre a população indígena aqui no Brasil, diante dessa pandemia da Covid-19, e hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, aqui no Bom Para Todos, sempre trazendo convidados para um debate sobre assuntos de interesse da população e que precisam sim ser discutidos. E olha só, exatamente três meses, no dia 6 de abril, o Fundo Brasil e convidados estiveram aqui no Bom Para Todos para falar sobre a ameaça que a pandemia da Covid-19 representava naquele momento aos povos indígenas do Brasil. O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em uma pessoa indígena tinha acabado de ser confirmado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI. Antes mesmo daquele momento, várias organizações do movimento indígena brasileiro já vinham falando sobre a necessidade de respeitar as especificidades e a autonomia dos povos indígenas para evitar, claro, que a Covid chegasse às aldeias. Bom, as ações das autoridades de saúde no país não foram suficientemente ágeis nem suficientemente integradas às iniciativas do próprio povo indígena, dos povos indígenas. O resultado é a calamidade que atualmente se abate sobre as aldeias e também sobre as comunidades indígenas que vivem nas cidades, especialmente nas periferias. Já são no Brasil 11.385 casos confirmados de Covid-19 em pessoas indígenas e 255 mortes, isso segundo dados oficiais. Não, na verdade, essas informações são do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, divulgadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que apresenta os números em contraponto à subnotificação dos dados oficiais. A falta de números precisos é apenas uma das falhas que estão levando centenas de pessoas indígenas à morte pela Covid-19 no Brasil. Para analisar essa situação, conversamos agora com a coordenadora-geral da Coordenação das Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira, a COIAB, que é a Nara Baré, e também está com a gente a superintendente do Brasil de Direitos Humanos, a Ana Valéria Araújo, que já participou aqui com a gente. Ana, Nara, sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las. Vou começar já pedindo para a Nara dar um panorama sobre a situação da pandemia entre os povos indígenas, em especial falando sobre essa questão da subnotificação. Você me passou... ...de começar, que assim, fazendo um paralelo entre dados oficiais de mortes na Amazônia Brasileira e dados que vocês levantaram, há uma discrepância enorme, né? Exatamente, Thalita. Boa tarde a todos, né? Quero agradecer, em nome da Coordenação Executiva da COIAB, o espaço aqui dado ao convite pela Ana Valéria do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ana, muito obrigada. E de trazer esse ponto, essa problemática, que é importante e que é por própria emoção do Estado brasileiro. Desde março, quando entramos em pandemia pelo Covid-19 aqui no Brasil, nas populações indígenas, a gente sente isso muito mais forte, né? A omissão do Estado, o racismo institucional, o preconceito, tudo junto. Então, a partir de março, a COIAB, junto com as suas redes de organizações indígenas, profissionais de saúde, aliados e parceiros, começamos a fazer, né? Um trabalho, uma força-tarefa para ter esses registros. Iniciou-se muito aqui pela Amazônia, né? Nos primeiros casos, foi na Amazônia Brasileira, no Estado do Amazonas, e muito decorrente de indígenas que estavam nas capitais ou no entorno dos centros urbanos, né? Seja por um momento que estavam morando ou em trânsito pelos centros da cidade. E nós começamos a perceber que eles não estavam sendo notificados como indígenas. Foi a primeira questão da omissão do Estado de tratar os indígenas que não estavam no território como pardos. Então, a partir daí, nós vimos que já tínhamos números de indígenas infectados e o primeiro óbito que veio, sem um posicionamento da própria CESAI, com essa justificativa, né? Que só atendem quem estão nos territórios. Então, nós começamos a fazer esse contrapondo. Então, hoje, por exemplo, os últimos dados que a COIAB começam também a estar publicando, o número é quase o dobro, né? Em algumas situações, é três vezes maior. Então, enquanto a CESAI, ela coloca nos seus informativos, que é um número menor, hoje nós temos na Amazônia, até o dia 3, né? Na quinta-feira, publicamos na sexta-feira, 371 óbitos de indígenas. Isso numa dimensão de mais de 400 mil pessoas, 400 mil pessoas na Amazônia. E abrangendo de 171 povos existentes na Amazônia, 64 povos indígenas já foram a óbitos, né? De acordo com o nosso levantamento. E mais de 8 mil casos confirmados, ressaltando que os casos que são confirmados são apenas das lideranças dos indígenas que têm acesso e conseguem fazer o teste, o teste rápido, fazer o teste de sangue para poder detectar o Covid-19. E abrangendo, atingindo 97 povos da Amazônia brasileira. Então, a gente afirma hoje que de 171 povos contactados na Amazônia, 97 povos já foram atingidos. E com um agravante, né? Com o avanço do vírus para além dos territórios indígenas e chegando cada vez mais próximos de territórios onde há presença de povos em isolamento voluntário. No Brasil, há mais de 114 referências de povos em isolamentos voluntários, que nós chamamos de povos autônomos, que vivem na Amazônia. E o vírus já está próximo. E muitos desses fatores, eles são vinculados, né? A vetores que, pelo alto índice de desmatamento na Amazônia. Que é também um outro ponto que nós vamos abordar. O aumento dos casos nos territórios, tendo como vetores os madeireiros, os grileiros e os garimpeiros. Ou seja, para além do combate que a gente está tendo desse vírus que é invisível, nós também estamos combatendo o próprio governo federal pela omissão e o aumento dos invasores nos territórios indígenas. Ana Valéria, a gente está falando um pouco sobre a inércia do poder público no combate à pandemia entre a população indígena. E eu queria que você, em contraponto, falasse sobre a atuação do Fundo Brasil, realmente apoiando, levando ajuda emergencial às populações indígenas. Vocês, inclusive, criaram um fundo de apoio emergencial, ao Covid-19, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa atuação. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Nara. Prazer estar contigo aqui. Boa tarde a todos que nos ouvem. De fato, Thalita, eu acho que, assim, como você lembrou, que a gente teve aqui há três meses atrás, a gente teve há três meses atrás aqui com uma outra liderança do Amazonas, pelo Gerson, o Gerson Baniwa, que a Nara conhece. E ele falou exatamente isso que você tinha dito. Quer dizer, foi devidamente anunciado previamente, quando a doença não estava desse tamanho. Já se dizia, vai chegar lá se não tomar cuidado. Por que a gente, assim, repetidas vezes, neste país, as organizações indígenas foram para a imprensa, foram para a mídia, foram as autoridades governamentais, demandaram, pediram, informaram que precisava ser feito. Não se faz, deixa acontecer. E nós estamos diante de um estado de calamidade que foi anunciado. Isso é o absurdo do Brasil. E aí agora a gente corre atrás de um prejuízo, enfim, que aí a consequência, a gente já sabia lá atrás, era muito complicada. O Fundo Brasil está desde lá de trás, pensando de que maneira que a gente pode apoiar. E o apoiar é apoiar as organizações indígenas na Amazônia e fora dela, porque os números são dos povos indígenas na Amazônia, mas também fora da Amazônia, país afora. Os povos indígenas estão sendo afetados no país inteiro. Então, apoiar as iniciativas das organizações onde elas estão, porque elas têm a capacidade de saber o que elas fazem para impedir que os não indígenas cheguem na aldeia, que o vírus chegue lá, ou para buscar apoio e acesso à saúde, enfim, a medicamentos, para dar conta de resolver a situação. A gente criou um fundo Covid-19 para dar apoio emergencial para a população no país inteiro, para segmentos mais invisibilizados no país inteiro. E uma parte, uma boa parte desse apoio foi para povos indígenas. Nós conseguimos fazer 45 apoios até agora. São pequenos projetos, pequenos recursos, mas que são dados na mão das organizações, na mão das comunidades, para que elas possam cuidar e, enfim, levar adiante as suas próprias estratégias. E temos feito uma parceria com a COEAB, inclusive em outros, de outras formas. Nós temos um fundo chamado SOS Amazônia, onde a gente está numa parceria com a COEAB, que busca, por exemplo, fortalecer a capacidade das organizações, de organizações como a COEAB e suas associadas, a impedir a invasão de terras por garimpeiros, por madeireiros. Porque é isso, além das autoridades não impedirem que o Covid chegasse, não tomarem os cuidados e não prestarem atenção à saúde dos indígenas como deveria, elas ainda, por cima, deixaram que as invasões das terras indígenas continuassem. Quer dizer, garimpeiros, madeireiros continuaram agindo durante a pandemia. Então, os indígenas, na Amazônia em especial, eles são alvo de duplo problema. As autoridades não cuidam, não dão acesso à saúde, não protegem para que o vírus não chegue, ainda permite que os vetores continuem levando os vírus lá para dentro. Então, o que o fundo tem feito é fortalecer, e é o que precisa ser feito, fortalecer as organizações e as comunidades para que elas possam tocar as suas estratégias de minimizar esses impactos. Nara, quais têm sido, de fato, essas estratégias que vocês tocam nas aldeias, nos povos indígenas, nos povos que moram nos centros urbanos? Como que tem sido feita essa ação coordenada por vocês? Já que, como a gente mostra repetidamente, o governo não tem ajudado. Você toca num ponto fundamental, Thalita, como a gente vem fazendo esse enfrentamento às ações articuladas, seja na cidade, nos centros urbanos. Porque, primeiro, o Estado brasileiro precisa reconhecer os povos indígenas. Os povos indígenas, onde a gente esteja, seja na cidade, nos territórios, seja no Brasil e até fora do Brasil. A gente nunca vai deixar de ser e de ter a nossa essência enquanto povos indígenas. Esse é o primeiro ponto. Então, em março, nós construímos um plano de ação emergencial de combate ao Covid-19 para a nação brasileira. Isso também dialogando com as nossas organizações da rede COIAB, parceiros, aliados, e para esse enfrentamento. E a gente sabe que, assim, para todos, nessa pandemia, as dificuldades não são só aqui no Brasil. Não são somente para os povos indígenas. É no mundo todo. É uma corrida até, onde a gente vê vários países tendo os seus presidentes cumprindo com as suas ações enquanto presidente e dando o comando para que ações concretas para as suas populações. Diferente aqui. No Brasil, a gente tem um desgoverno, um desrespeito com todos os cidadãos brasileiros e uma omissão para com os povos indígenas, os povos originários dessa terra. Então, em março, ainda estava, também, a gente está fazendo uma força-tarefa de divulgação para as nossas lideranças da Amazônia brasileira, visto que são mais de 170 línguas que a gente fala. Não são todos que dominam o dialeto português. Então, de chegar essas informações nos territórios e fora dos seus territórios, aonde o indígena esteja, de entender o que é o Covid-19, quais são as ações que a gente possa estar fazendo com que ele não fizesse mais vítimas. Então, a nossa primeira campanha foi ninguém entra, ninguém sai, fique na aldeia parente, fique em casa parente. Foi a primeira situação com as informações do Covid. E, paralelo a isso, de buscar também apoios às ajudas humanitárias, com testas básicas, material de higiene e limpeza e equipamento de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual não são somente para as equipes de saúde, mas também para todos os povos indígenas. E da gente poder também estar manuseando e nos adequando a essa realidade que, naquele momento, e hoje a gente vê que avançou, como a Ana Valéria colocou, avançou justamente por não nos ouvir. Então, esse plano de ação emergencial, ele visa essas ações integradas que precisava ter e que precisa ter hoje. As ações integradas entre os governos, estaduais, federais e municipais, a própria sociedade civil com o movimento indígena. Porque não tem como falar do movimento indígena, dos povos indígenas, sem a nossa presença e a nossa participação efetiva. Então, esse é o primeiro ponto. E, para isso, de estar cada vez mais intensificando e fortalecendo as barreiras epidemiológicas. Porque a gente viu que o vírus, antes, estava muito atingindo povos indígenas, comunidades tradicionais que estavam mais próximos das cidades ou no entorno das cidades. Então, hoje, o Covid está nos territórios de uma forma muito cruel, de uma forma que muitos desses vetores foram pelos próprios invasores, tendo como vetores garimpeiros, madeireiros, os grileiros, os missionários, e, infelizmente, também as próprias equipes dos distritos sanitários especiais indígenas e, na faixa da região de fronteiras, por militares, quando se faz a troca dos pelotões de fronteiras. Então, é porque eles querem? Não. A gente vê que é pela própria omissão do Estado, também, de não garantir a efetiva ação do combate ao Covid-19 nesses territórios. Então, hoje, o que a gente percebe, também, e vê muito claro que é importante, já que o vírus está nos territórios de uma forma muito avassaladora, que se tenha como conter o avanço do Covid-19 com o tratamento ainda nas comunidades. Então, as UAPs, que são as unidades de atenção primária indígena, elas vêm dando resultado muito importante. E quem é que faz a implantação da UAP? Não é só o movimento indígena, não é a COIAB. É uma força-tarefa em conjunto. Então, volta, novamente, essa parte das ações integradas. Quando se tem esse problema, que muitas das vezes vocês sabem, que o vírus, ele ataca primeiramente os nossos pulmões, e ele é de uma hora para outra. De manhã, você está com o sintoma, à tarde, ele já está pior. Infelizmente, quando não se tinha a UAPs, e a UAPs ainda não tem em todos os territórios, o indígena era infectado, ele tinha um avanço muito rápido da doença, e com esse quadro avançado, ele acabava sendo transferido da sua aldeia até o município mais próximo e do município mais próximo, vindo para as capitais, Manaus, Belém, Cuiabá, como vocês estão acompanhando. E como vocês também estão acompanhando, que eu posso garantir aqui que 95%, mais de 90%, de todas as lideranças indígenas que tiveram que ser removidas para as capitais, elas não voltaram com vidas, e muitos nem voltaram para os seus territórios. Então, é muito grave, sabe? Você não ter esse momento também de despedida, de respeitar o nosso ritual fúnebre. Então, é dolorido demais para todo mundo. Então, a gente não quer mais ver as nossas famílias, os nossos parentes, as nossas lideranças, os nossos mais velhos, sendo perdidos por um descasso para esse combate do Covid-19. Nós não queremos mais sair das nossas terras sem voltar para casa. Então, as barreiras sanitárias, as UAPs, as ações integradas, elas são importantes, porque esse é o momento de salvar vidas. A Nara traz um panorama interessantíssimo, faz um alerta muito importante e aponta os caminhos. Então, o que fazer nesse momento, o que tem sido feito e o que ainda é possível fazer para que essa população não seja ainda mais afetada? Ana Valéria, quem quiser ter acesso ao Fundo Brasil, quem quiser conhecer mais o trabalho do Fundo Brasil, entra no site aí? Entra no site www.fundobrasil.org.br, todo o nosso trabalho está lá, inclusive o nosso trabalho nesse Fundo Emergencial, o trabalho no SOS Amazônia em parceria com a COIAB, está tudo lá para ser visto, acessado por quem puder se interessar. E só para reforçar isso que a Nara falou, apesar da calamidade, nós ainda estamos em tempo de fazer coisas para impedir que a doença se alaste ainda mais. Ela trouxe aqui números de povos na Amazônia, metade mais ou menos, grosso modo, dos povos na Amazônia estão infectados, mas tem uma outra metade que ainda é possível fazer algo para. Então, façamos e apoiemos as organizações indígenas nos seus planos, nas suas estratégias. Isso é absolutamente relevante apoiar financeiramente, mas apoiar politicamente, pedindo, solicitando, demandando que as autoridades prestem atenção, reconheçam as estratégias, porque elas dão certo. Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que é melhor. A gente precisa fazer isso. Perfeito. Se você quiser entrar, o site é o fundobrasil www.fundobrasil.org.br. Ana Valéria, agradeço demais. Nara Baré, muito obrigada pela participação e por todas as informações que você traz aqui para a gente. Ana, Nara, obrigada. Até uma próxima. Boa tarde para vocês. Muito obrigada, Thalita. É um prazer. Obrigada, Thalita. Beijo, até. Pessoal, nosso tempo acabou, estamos encerrando. Quero agradecer demais a companhia de todos vocês durante essa tarde. Amanhã a gente volta com bom para todos. Boa tarde, até lá. Tchau. 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 Tchau.